Música Fala galera, Vitória Nerd trazendo mais um vídeo E nesse vídeo galera, o Samba se atualizou galera, tá muito top Olha aí pra onde ele vai, Welcome to Amsterdã galera Então ele foi pra Amsterdã e olha só a menina Como vimos na foto, na imagem, mas eu não fiz vídeo Mas tem na página da Kilo Games, no Facebook, tem lá Então bora lá, é, aqui pro, ok Bora lá, como é que tá Hoje é o Ninja Turd Vamos ver, o, isso aqui né, é umas, como é, cataventa Acho que é isso Olha só a primeira caça semanal cara Não tem explicação Muito boa Deixa eu ver aqui, rap né Não tá com, tá, não tá no Amsterdã Bora ver aqui, eu não, ah, aqui a menina, essa aqui ó É Julie Caramba que top, ela tá com um celular Na, ela tá com um celular Na mão tirando foto Selfies Muito top Deixa eu ver a segunda roupa Ah, eu acho que é essa roupa que apareceu lá na imagem Eu não tô lembrado, mas olha só Essa, essa aqui ela tá se sentindo de florista E essa aqui É normal né Mas cara, eu acho que eu não vou comprar Cara, que eu tô com um dinheiro baixo Aí eu já mostrei A personagem Vamos pra, pra prancha Prancha Tá aqui, cadê Ah, olha aqui ó É a pedal É uma bicicleta galera Que top Mas como eu falei Eu acho que eu não Eu não vou comprar nada Dessa, dessa atualização Mas vamos lá começar Deixa eu ir com A prancha Não de natal não Que já passou Vamos com Isso aqui Bora lá Olha só o cenário Galera Finalmente galera Finalmente Quilo Games É isso que eu queria Finalmente Quilo Games Olha só Galera Eu não sei O que vocês estão vendo Mas eu Eu não tô acreditando O que Quilo Games fez Pra gente Foi muito top Começar 2017 Olha só Olha só Embaixo Brilho Nos trilhos galera Isso aqui ó Esse brilhozinho Agora Tá Pra Pra Nós galera Tá Pra O pessoal aí Do Android Basicamente Que antes Não tinha pra Android Não tinha Que eu saiba A atualização anterior Não Não tinha Só tinha Eu acho Eita Deixa eu ir Passar ali Só tinha pro iOS Só tinha Praticamente Tá aí Pessoal Agora Ela resolveu Passar pra gente Muito bom O que é que o Games Fez agora Gostei demais Olha só Falei demais É Vamos ver o cenário Galera Olha só Que cenário lindo Olha só Essa parda É tipo um rio Cheio de Olha Cara Essas flores Estão muito top Eu tô gravando Esse vídeo ó De 8 da manhã Galera 8 da manhã Vamos lá Começar de novo Vamos Passar por cima Agora né Só um Mostrar como é que é a visão De cima É muito top Tô gravando esse vídeo De 8 da manhã Galera Porque saiu Eu acordei Basicamente quase agora E saiu É A atualização Eu fui lá Eu fui lá no Play Store E saiu Que top Eu gostei demais Agora Daquilo Games Porque ó Vocês podem ver Tipo um brilhozinho Assim Não diferencia muito Gameplay Mas pelo menos Ó A gente sabe Que agora Todos os Dispositos Todos os celulares Estão basicamente A mesma coisa E vamos ver Se a gente acha Alguma coisa Em movimento Nessa atualização Que até agora Acho que eu não achei não Olha só Essa parte dos Quadros Que top Parece um Um Olha Eu acho que eu acabei De ver a parte De movimento ali É aquela Um passarinho Tipo um Um pássaro Bora ver Se Ó Olha Eu tô vocês vendo Eu fui ali no No cantinho Vamos pegar agora Por cima Muito top Olha só Outra coisa Em movimento Eu já achei Duas coisas Em movimento Galera É aquele Catavento gigante O Catavento gigante Ali E um Pássaro Preto Eu acho Vamos ver se a gente Acha ele de novo Peguei aqui Cara Bem fácil Olha essas bicicletas Aqui muito top Eu gostei Demais Cara É Começa 2017 Como Olha ali Outro pássaro Outro pássaro Olha ali ó É tipo um pombo Eu acho que é os pombo Que mostrou na foto É ó galera É os pombo Cara E essa coisa E essa coisa de movimento Tá basicamente Quase toda a parte Gostei Começa 2017 com Eu vou até tirar o print Aqui Do brilho nos trilhos Pra Marcelo ver Como é que tá Aí Tirei um print Opa galera Tirei um print aqui Porque Eu vou mostrar Pra Marcelo Souza Como é que tá Agora O nosso Sobre isso Do Android Eu não sei se no aparelho Dele tá E olha só Mais uma chave No aparelho dele Que é o Moto G Né Que Acho que é o Moto G É Então bora lá Um Vamos Cara Essa Atualização Acho que Cara Revolucionou Sobre isso Pra mim Né Pra mim Não sei se pra vocês Dos Androids Porque Até agora Eu não sabia Nenhum Android Tinha Esses Brilhos nos trilhos Agora o meu tem Eu não sei se o seu tem Então É isso Bom galera Então Não se esqueça De se inscrever Também no canal Deixar o like Que eu vou trazer agora Um vídeo de saber Seus como Vai ter Caçado semanal E O vídeo da atualização Que foi esse aqui Bom Vamos bater aqui Né Porque eu acho que já Já peguei 4 itens Eita 5 Não tava Não dava pra pegar Não Eu pensando Que eu tinha Monster Mas eu não tenho Eu não tenho Uma Monster Bora lá Opa Mais um Caramba Eu já vou gravar Caçado semanal em seguida Opa Cara Eu já achei Duas chaves O que que tá acontecendo Com o Sub-Subs Eu tô achando Muita chave E até agora Nenhuma Mister Box Bom Então galera Vamos bater aqui Né Pra Ó Caramba Acabando com o catavento Desses Vamos pegar Vamos pegar a letra Aqui Não Eu tenho Em falta Baixar Mas eu não tô Afim de Duplicar Bom galera Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscrever Deixar aquele like Que é um bom lado Porque Cara Essa atualização Pra mim Foi De 2017 Agora vai ser Uma das melhores Cara Porque Brilho nos trilhos Caraca Top demais Valeu gente Tchau Tchau